Próximo inscrito pela liderança do Partido Verde, nobre líder, deputado Evandro Guzzi. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna pela liderança do Partido Verde para uma análise, já que no último domingo o governo interino do presidente Michel Temer completou 30 dias, um mês. É verdade, senhor presidente, que temos ainda inúmeros desafios no Brasil e nenhum espírito incauto poderia supor que nesses 30 dias nós tivéssemos todas as resoluções e todos os problemas nacionais tendo as suas soluções. No entanto, senhor presidente, é necessário que observemos que o clima de esperança, um clima de renovação das perspectivas brasileiras tem tomado corpo nesses últimos 30 dias. Em primeiro lugar, vimos uma redução sistemática e séria do número de ministérios, do número de cargos no governo federal, o realinhamento da nossa diplomacia, guiada agora por critérios mais técnicos, por critérios de alinhamento com a tradição democrática e diplomática brasileira. E saúdo o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, senador José Serra, ministro José Serra. E isso se repetindo em vários momentos do governo. Isso, senhor presidente, é uma mensagem que precisa ficar clara para a população, de que a esperança vai tomando conta e vai voltando, como por exemplo agora, projeto que vamos analisar dentro em breve em relação à governança das estatais, que precisam ter elementos mais fortes, mais sólidos, que garantam, sem dúvida, a prudência e a transparência na nomeação desses cargos. Além disso, senhor presidente, esse sentimento de renovação precisa também ganhar as ruas e, sobretudo, os municípios brasileiros. É por isso que é tão importante que as pessoas de bem possam, sim, participar da política. É fundamental que aqueles que pensam que o Brasil pode ser melhor, que pensam que as cidades possam ser melhores, ofereçam seus nomes, as suas biografias, a sua integridade e as suas competências a serviço do povo brasileiro que se encontra em cada uma e cada uma das nossas cidades Brasil afora. O ato dos mais nobres, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é daqueles homens e mulheres de bem que, vendo a situação do país indignando-se com aquilo que está errado, saem da trincheira da reclamação e do murmúrio e adentram naquela, e peço para concluir, senhor presidente, mais um minuto de vossa excelência, o ato mais nobre de um cidadão brasileiro é justamente aquele que, deixando a trincheira do murmúrio e da reclamação, avança para o campo da doação através da política. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, nesses 30 dias, em que nós vemos sim que muita coisa já começou a mudar no país, inspirar e estimular todos aqueles homens e mulheres de bem que Brasil afora vão se oferecer por ocasião das eleições municipais como candidatos a vereador, como candidatos a prefeito, como candidatos a vice-prefeito. Essas pessoas, senhor presidente, merecem, sem dúvida, o respeito da nação brasileira, o respeito desse parlamento. Esperança que vem de Brasília, esperança que brota de cada um dos rincões brasileiros, se unem nesse momento para dar ao Brasil um novo caminho. Muito obrigado, senhor presidente.